Câmara Municipal de Piracicaba apresenta reunião solene para entrega do título de cidadão piracicabano Alceno José Barbosa da Silva Neto e a senhora Maria do Carmo de Melo Trevisan De acordo com os decretos legislativos número 18 de 2023 e 34 de 2023 de autoria da vereadora Alessandra Bellucci José Barbosa da Silva Neto, o Neto, nasceu em São Paulo, capital, em 18 de abril de 1974 Desde o ano de 1999, se dedica à arte cênica teatral, atuando como ator, diretor, professor de teatro e comunicador De 2002 a 2004, participou do intercâmbio cultural na Itália e Portugal Exerceu trabalhos na Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal da cidade de São Pedro de 2009 a 2014 Desenvolveu e coordenou o projeto NUTSP, Núcleo Teatral da Cidade de São Pedro Projeto que proporcionou teatro para crianças, jovens e adultos naquele município Bom, eu conheci a Maria e o Neto, né, quando eles ainda moravam em São Pedro, no ano de... no final de 1998, né E aí eu procurei o... a gente fiquei sabendo que tinha bolsa para fazer teatro, desconto, né, na mensalidade Entrei para o grupo de teatro Coxicho na Coxia, da Unimep, com a direção do Chapéu Em janeiro de 99 já, né, era a seleção e aí ali já estava o Neto, Barbosa Neto, famoso, né, com quem Depois eu vinha desenvolver uma grande amizade, né, então conheci primeiro o Neto e depois a Maria Na época eles eram namorados, moravam em São Pedro, já faziam teatro, inclusive eu não me esqueço A cena que o Neto fez, o teste para entrar no grupo Teatro Coxicho na Coxia foi Jesus Cristo Uma cena da Paixão de Cristo que eles faziam, a Paixão de Cristo lá em São Pedro Ele, o Jesus e a Maria, se não me engano, fazia a própria Maria E aí a gente começou a trabalhar junto, né, a gente ficou acho que dois anos no grupo Teatro Coxicho na Coxia E logo o Chapéu, o diretor, convidou, nos convidou para fazer parte do grupo Andame Eu conheço os dois já há 25 anos, mais ou menos, final dos anos 90, né, quando eles vieram fazer teatro na universidade Na Unimap, no caso, eu era coordenador do setor de teatro E nós fizemos várias peças juntas, peças marcantes, como o Nonoberto, ou mesmo as pataquadas de Cornélio Pires E outras, né, Corações da Cidade, né, que é um espetáculo, assim, que praticamente foi o início deles da universidade No trabalho do teatro da universidade E eu nunca vi, eu só conheci os dois juntos, né Então, se pensar em dupla dinâmica, Batman e Robin, por exemplo, inseparáveis, Barbosa Neto e Maria Como diretor de teatro, recebeu 12 prêmios em festivais nacionais Com avaliação do júri técnico popular Em destaque o prêmio Mapa Cultural Paulista da Secretaria de Cultura do Estado E o prêmio Cacilda Becker Sou irmão desse menino aí que gosta de falar, que gosta de bater papo, que gosta de conversar Que se tornou um grande comunicador Desde pequeno ele dava sinais de que ele seria um comunicador Ele e a Maria são duas pessoas especiais pra mim, que eu amo, de paixão Torço muito por eles, tudo que eu posso fazer eu faço pra ajudá-los Digo ao povo piracicabano que eles são simples Que eles são exatamente o que são dentro do programa e fora dele Eles têm um carisma enorme, enorme Conquistam facilmente as pessoas Como professor de teatro, leciona há 14 anos na Escola de Teatro Profissional Macunaíma em São Paulo É com grande alegria no coração que eu recebi esta notícia Da homenagem que será feita ao professor Neto Nosso querido José Barbosa da Silva Neto E merecidamente um grande abraço de todos os seus pares aqui do Teatro Escola Macunaíma Professores, coordenação, direção e todos os alunos que têm um carinho enorme pelo seu trabalho Já como comunicador, no ano de 2009 foi contratado como diretor artístico da TV Beira Rio E associadas da TV Brasil São Paulo Atuando também como apresentador âncora do programa Piracicaba Agora Que está no ar há 14 anos, transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira Com duas horas de duração, além de duas reprises Oi pessoal, tudo bem? Acabou de terminar o espetáculo aqui no Circo de Teatro Tubinho E eu e a Angelita recebemos a missão que eu acho que foi a missão mais fácil que já deram pra gente Falar dos nossos queridos amigos Neto e Maria Oh meu Deus do céu, coisa boa né meu amor? Nossa, nem fale, são pessoas excepcionais Meu Deus do céu, desde quando a gente foi fazer a primeira temporada que a gente fez ali na cidade de Piracicaba A quantidade de que eles ajudaram a gente Quantas vezes nos estenderam a mão na greve dos caminhoneiros Greve dos caminhoneiros, lembra a greve dos caminhoneiros? Tudo parado e o Neto e a Maria ajudando a gente Até com gasolina, lembra? Lembro Os povos não tinham gasolina E eles ajudando a gente Pro carro da propaganda do circo O carro da propaganda não tinham de abastecer Eles tiraram do carro deles pro nosso carro Na pandemia A gente teve Uma força muito, muito grande Lá no estúdio dele pra fazer as lives Nossa, pandemia Tudo assustado, cara Foi o Neto que ajudou a gente a passar fome Não, não Passa fome não Eu falei errado Não, passa fome Eu falei errado, cara Beijo no coração Deus abençoe Obrigado, obrigado, obrigado Vocês fazem parte da família Itumbi Nós amamos vocês Obrigado por tudo sempre Beijo, tchau É sócio proprietário da produtora Comunicare Produção cultural, artística e televisiva Boa noite, meu amigo Neto Vamos inverter hoje os papéis Sempre é você que entrevista a gente Faz as perguntas, etc E nessa noite é a gente que vem falar aqui sobre você Sobre o título que você está recebendo Proposto pela vereadora Alessandra Bellucci Eu quero te dar os parabéns Na verdade você sempre foi cidadão Piracicabano Pela pessoa que você é Pelo compromisso que você tem com a verdade Pelo envolvimento que você tem com o teatro Com a arte Pelo serviço que você presta diariamente no seu programa E etc Então um grande abraço a você Ao pessoal do seu programa A Ana A Maria E parabéns pela homenagem É com muita honra Que nós, a Patrulha Rural Eu, Jesse, Matias Rafael e Jefferson A gente parabeniza você, Neto Pelo título de cidadão Piracicabano Parabéns a você E Deus abençoe você sempre Em 2023 Neto foi eleito por voto popular No prêmio Mi das Melhores do Ano Como melhor apresentador De programa de TV de Piracicaba Em região Maria do Carmo de Melo Trevisan Nasceu em 27 de agosto de 1988 No município de São Pedro São Paulo Foi ainda na infância Que iniciou seus estudos Nas artes cênicas Eu vi a Maria nascer Não vi o parto Mas encontrei A encontrei no mesmo dia E vi ela crescer Sou nove anos mais velho Então no começo Era uma coisa De irmãzinha mais nova Meio filha Um sentimento Meio assim E com o tempo Que ela foi se transformando Que ela foi se tornando A mulher A pessoa Artista Profissional Enfim De jornalismo Posso ser um sentimento De Uma referência Um exemplo Uma admiração Enorme Na dança Em 1993 Iniciou com a prática Da técnica Do balé clássico Em escolas de dança Da cidade de São Pedro Onde se formou Em balé clássico Pelo método russo Vaganova Em 2001 Eu estou muito feliz Em saber Que a Maria Está recebendo Esse reconhecimento Da cidade de Piracicaba Sou Marcela Amiga dela Desde a pré-escola A gente Sentava junto Na mesma mesinha Na pré-escola Depois íamos No Fusca Verde Do seu Rubens O pai da Maria Pro balé Quantas Quantas lembranças boas Depois estudamos Até Ficarmos jovens Aí continuamos amigas Na vida adulta E uma coisa Que ficou claro Em todos esses anos De convívio com a Maria É a dedicação A dedicação Com que ela fazia Cada coisa Era na dança Era no teatro E agora no jornalismo Também É muito claro Que ela sempre Esse esforço Ao máximo Para conquistar Tudo o que ela queria Então nada mais merecido Do que ela ganhar Esse título De cidadã Piracicabana Que ela contribuiu Muito para a cidade De Piracicaba Entre os anos De 1999 E 2006 Ministrou aulas De dança Nas modalidades Balé clássico Jazz Moderna E contemporânea Como atriz A gente está A gente está muito feliz De poder estar Nesse momento Fazendo uma homenagem Para vocês Parabéns Sigam em frente Vocês são exemplos Para a gente De casal De união De perseverança São pessoas São pessoas incríveis Que contribuem Muito com a arte São pessoas maravilhosas Com grande coração E nós amamos vocês Amamos muito vocês Valeu Eu vou é Eu vou é De 2004 A 2006 Atuou como atriz E bailarina Do grupo estúdio An Kruse Na cidade de Bade Sassendorf Na Alemanha País onde residiu Durante seis anos Novamente no Brasil Ministrou aulas De iniciação teatral Em projetos sociais Como o PET Programa de erradicação Do trabalho infantil E projeto Plantando sonhos Memória e produção teatral Do grupo Andame De teatro Parabéns Alessandra Belut A nossa vereadora O título de cidadão Para Maria e para o Neto Não tem palavras Eles merecem Eles são do meu coração Mas são só do meu De Piracicaba Tem um programa lindo Na TV Ativa São pessoas queridas Amadas Respeitadas Então eu quero Cumprimentá-los Por esse título E quero agradecer A vereadora Alessandra Belut Que maravilha Alessandra Você fez algo Superável É humano Só de Deus Porque Deus colocou No seu coração Porque o Neto E a Maria São merecedores São lindos São de Deus E moram aqui No coração da gente Em 2009 Iniciou seu trabalho Na TV Beira Rio de Piracicaba Hoje TV Ativa Onde produziu E apresentou Diversos programas Da emissora Nas áreas de Entretenimento Varejo E jornalístico Até o ano De 2019 Atualmente Em sociedade Com Ana Luísa Escolástico E Barbosa Neto Produzem de forma Independente O programa Piracicaba Agora Um formato Jornalístico Inovador Que apresenta As principais notícias De Piracicaba E região Além de prestação De serviços O Neto e a Maria Eu conheci Mais ou menos 15 anos atrás Quando eu entrei Para trabalhar No Piracicaba Agora Já passamos Por muitas histórias Juntos Muito trabalho Desde o começo Muitas histórias Tristes Muitas histórias Alegres A gente conseguiu Passar por tudo isso Porque a gente Sempre esteve juntos Maria Tristan Neto Barbosa Que honra Parabéns Pelo título Mais do que merecido Pelo trabalho Que vocês fazem Aqui em Piracicaba Com o programa Piracicaba Agora Não só Lutando Pelo bem Do povo Piracicabano Como sempre Divulgando As boas notícias O bem estar Do povo Piracicabano Parabéns Um beijo No coração De vocês Neto Maria Você sabe Que eu estou Com vocês Desde os 16 anos Comecei A uma criança Bem dizer Um adolescente Ali Desde aquela época Até hoje Estamos juntos Sempre acreditando Nos seus sonhos No crescimento E quem começou Embaixo Sabe que você hoje Está no topo Né Neto Maria Então Quero agradecer Vocês Do fundo Do meu coração Que Consideram vocês Dois Como meus pais Vocês sabem Disso A gente está Todo dia Junto E eu amo Vocês Então Nada mais justo Do que você receber Esse título Parabéns Neto Parabéns Maria Esta Esta é a reunião Solene Para entrega Do título De cidadão Piracicabano Ao senhor José Barbosa Da Silva Neto E a senhora Maria Do Carmo De Melo Trevisan De acordo Com os decretos Legislativos Número 18 De 2023 E 34 De 2023 De autoria Da vereadora Alessandra Bellucci Eu quero desejar Parabéns Para vocês Por esse título De cidadão Piracicabano Vocês que já Contribuíram Muito com a cidade Através Do nosso Programa Piracicaba Agora Um grande beijo Fiquem com Deus Amo vocês É isso aí Barbosa Neto Maria Trevisan Recebo meu carinho Meu 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 desejo Que vocês Continuem Com sucesso Na vida de vocês Um beijo Do Antônio Chapéu Neto Maria Parabéns Pelo título Vocês merecem